Fala rapaziada, beleza? Desapêntico pra vocês E hoje rapaziada estou gravando aqui mais uma série de Minecraft Pelo menos a única aqui desse canal né Bora se bora começar Comecei caindo ali, que bom Vamos se bora Vamos se bora na troca Pegar madeira ali Mas já vai deixando seu like e se inscrevendo no meu canal se você gosta desses vídeos de Minecraft Bora se bora né troca Aqui vahosa nossa picareta Aqui vahosa o o o o Vamos lá. 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 Saiu, né? Vamos lá. 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 Agora sim, agora vamos terminar de fazer ferro, vou fazer ali na minha casa, também tá tudo bem no meu canal, se você não sabe, se inscrevam aí que todo dia eu tô postando vídeo novo, e eu descer que ele não vai errado, ele vai julgando, sou eu mesmo, bora, bora, vai, 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 bora, vai, 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 amanheceu já, pra ali eu não vi não, pra aqui né, eu não vi de jeito nenhum, eu não tenho água aqui, é melhor eu subir, vou pegar comida, meu quarto, que é o carro, vou subir, vou pegar comida, que assim, já fico preparado já pra quando for cair, que eu tô precisando de uma comida urgente, vai, sobe, aí não, aqui na sua base, como não eu não vou acima do nada, uma vaca, 2 e uma ovelha, vem o carro, sem vim, não vou escapar Quatro rebanhos Ela tem 14% Que droga Que droga Que droga Acho que já ta bom já né troca Posso impor Não era nessa Não era assim nessa Era nessa Como eu vou entrar na minha base Vou sair aqui Vou colocar a fornalha A de boi Ah, vai mais Hora de explorar Acho que não só ela se carrega Pode descer Pode descer, descendo, descendo, descendo Outra cava Lápis do Azul Que bosta Ouro Estão chegando perto Do diamante nesse Episódio Será? E o Obisídeo Mais recursos de diamante Para pegar O Obisídeo Tem ouro De boa Tem ouro Tem ouro Para caceta Para cada hora Rapaziada Vou terminando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho As notificações Para não perder vídeo Todo dia que tem aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Como eu falei Se gostou Deixe seu like Deixe seu like Deixe seu like